Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida do seu peso, a cabeça enlouquecendo O que eu tô quentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabara, barabara, peri, 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 peri Barabara, barabara, peri, peri, peri Barabara, barabara, peri, peri, peri É a letra, ferrar e fazer do barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida do seu peso, a cabeça enlouquecendo O que eu tô quentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabara, barabara, peri, 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 peri Barabara, barabara, peri, peri, peri Barabara, barabara, peri, peri, peri É a letra, ferrar e fazer do barabere E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo Não, 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 não Ferrari fazendo parabéns. Ferrari fazendo parabéns.